E aí família, tudo bem com vocês? Hoje trouxemos 5 contatinhos de fornecedores do Brás, ó, de confiança pra vocês, hein? Muitas pessoas estão reclamando que não estão atendendo, pessoal. Mas eu peço que vocês tenham calma, tá bom? Porque esses 5 contatos que nós pegamos aqui hoje, todos respondeu nós rapidamente, tá bom? E garanto que vai responder vocês desta vez, tá? Então tenha paciência. Gente, tem uma notícia pra dar pra vocês aqui. Nos comentários do nosso vídeo tá tendo bastante link, pessoal, de loja, aiada, tá bom? Eu peço pra vocês não clicarem, tá bom? Porque não são seguros. Nós não se responsabilizamos por isso, tá bom? É isso aí. É um aconselho que eu dou pra vocês. Não cliquem lá. Chame somente pelos contatos que nós estamos passando pra vocês aqui, tá bom? É isso aí, porque tá tendo muito golpe, gente. É isso aí. E os contatos que a gente tá trazendo aqui é de confiança, tá bom? Então não clique em nada que colocar nos comentários aqui embaixo. E antes de começar o vídeo, pessoal, vamos falar sobre a lista VIP que nós estamos trabalhando, tá bom? É uma lista 100% da nossa confiança também. São 400 contatos de fornecedores, tá bom? São apenas 50 contatos do Brasil e 350 contatos de todo o Brasil, pessoal, tá bom? É uma lista confiável, tá bom? Quem tiver interesse em estar adquirindo, vou deixar aqui no link abaixo da descrição, tá bom? Corre lá que ela tá numa super promoção pra vocês. E lembrando, nessa lista, pessoal, vocês vão encontrar roupas importadas, roupa masculina, infantil, acessório, make, tudo que vocês precisarem, vocês vão encontrar lá. Tudo precinho de faro pra vocês, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal. Deixar aquele like pra nós, tá bom? Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares para estar ajudando mais pessoas a fazer suas compras. E não esqueça de seguir a gente aqui no Instagram, tá bom? Vai lá que tem super diquinhas pra vocês. E bora para o vídeo, pessoal. É, isso aí. O primeiro contato é JT Jeans. Eles ficam do lado do Shopping Albrá, gente. Ali do lado, encostadinho ali, ó. O telefone deles é DDD11-9830-882-26. Eles vêm de atacado e varejo. Entrega em todo o Brasil também. Gente, lá vocês vão encontrar jeans, saia jeans, short jeans, 4 por 100. Olha que maravilha, gente. Calça jeans, macacão jeans, um mais lindo do que o outro. Vai estar passando aí na tela pra vocês o que ele vai ter. Gente, as peças deles são bem costuradinhas, de boa qualidade. Vocês não vão se arrepender. Imagina, gente. 4 short por 100. Olha que maravilha. Vocês vão revender que nem água. Vou deixar aqui o contato dele aqui na telinha pra vocês, pessoal. E o Instagram e o WhatsApp lá na descrição do vídeo, tá bom? É isso aí. E o segundo contatinho vai ser da Lear Store, pessoal. Eles também trabalham na atacada e varejo. Envia pelos correios para o Brasil inteiro, tá bom? Eu já vou passar logo pra vocês o contato, que é o 11-96-26-048-51. Aqui nesse contato vocês vão encontrar cropped moletom. Aqui, pessoal, vocês vão encontrar cropped moletom no atacado a partir de R$25,00 e R$30,00 no varejo. Vai ter também, pessoal, t-shirt, malha 100% algodão, tá bom? Apenas R$15,00 no atacado. Também vai ter blusa moletom, pessoal, tá bom? Mas essas blusas, eles vão ter a partir de semana que vem, tá bom? Se quiser entrar em contato com ela, fazer as suas encomendas de blusa, mas só a partir de semana que vem, tá bom? No atacado vai sair R$25,00 cada um, pessoal. E R$30,00 no varejo, tá bom? Mas a partir de semana que vem. Vai ter calça jockey também, no atacado R$25,00, R$30,00 no varejo. Calça moletom, no atacado R$25,00 e R$30,00 no varejo também. São peças de ótimas qualidades, 100% de primeira linha. Entra em contato com ela pelo WhatsApp e Instagram, que vai deixar aqui na descrição do vídeo. E no atacado, o mínimo é 10 pecinhas, tudo bem? E o terceiro contato, família, é LocalSumer. Eles enviam para todo o Brasil também, vendem no atacado. A localização da loja é no Shopping Albras, tá bom? E o telefone deles são O segundo contato deles são Lá, vocês vão encontrar conjunto canelado, vestido 38 ao 42, vestido náutico, viscolaicra, sem bojo. Tamanho MG e GG, a partir de R$27,00. Vai sim, contem. Lá vocês também vão encontrar conjunto moletinho, com detalhes de paitez, tamanho 38 ao 42. Gente, esses conjuntos aí de moletinho, é super lindo. Vai cair super bem no seu corpo. Conjunto ribana, com detalhes em veludo, tamanho 38 ao 42. Gente, esses conjuntos são lindos, maravilhosos. Tecidos de boa qualidade, costura bem feita. Vocês estão vendo aí na tela. São os conjuntos, são fofos. E lembrando pessoal, todos os contatos que você entra em contato, fala que vieram pelo casal do Brás, que foi o casal do Brás que indicou para vocês, tudo bem? É isso aí. E o quarto contato é da Delia Modas Tricô, pessoal, tá bom? Nós já fizemos um vídeo com o nome de Delia Modas, família. Mas é outra Delia Modas, tá bom? Essa daqui é Delia Modas Tricô. Lá vocês vão encontrar vestido canelado, com manga longa, pessoal, tá bom? Transparente. Lindas brusas de tricô para vocês, tá bom? Os precinhos, vocês vão encontrar lá no Instagram ou no WhatsApp, que ela vai estar passando para vocês, tá bom, família? Nós não vamos ter o preço aqui deles para passar para você no momento, tá bom? E ela envia para o Brasil inteiro, tá bom? Faça seus pedidos com ela, que ela vai enviar pelos correios para vocês. E o quinto contato, gente, é da Gatabela. Ela vende no Atacado, envia para todo o Brasil também. E o contato dela é ddd11-991-418831. Lá vocês vão encontrar calça xadrez, uma mais linda do que a outra. Vai ficar super lindo no seu corpo. Vocês vão encontrar também blusão xadrez. Tem pessoas que conhecem por camisetão, né? Mas tá lá também para vocês, xadrez, aí vem com tudo. Vocês vão encontrar também macaquinho, manga longa. Gente, esses macaquinhos dela, não sei dizer se o tecido é veludo ou é veludo molhado, mas é lindo, é impecável. Nossa, você, ó, vai revender assim fácil na sua loja. Porque as peças dela são de boa qualidade. Não tenho o que falar das peças dela porque são ótimas. Então entre em contato com ela e adquire já as suas peças. É isso aí, pessoal. E não esqueça de falar que vier pelo casal do Brás, tá bom? Que foi o casal do Brás que indicou para vocês todos esses contatos. Esses, garantir para vocês, vai responder vocês, pessoal, tá bom? Só se aparecer muitas e muitas mensagens, aí demora um pouco, tá bom? Talvez leva um, dois dias para responder você. Mas mande apenas uma mensagem, tá bom, família? Não mande toda hora a mensagem, não, senão a sua vai ficar lá por último, cada vez mais, tá bom? Então é isso aí, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, família, tá bom? Um grande abraço do casal do Brás. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!